A pauta ainda é sobre solidariedade. A vigésima subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Varginha está promovendo uma campanha de doação de alimentos para uma entidade que atende a dezenas de famílias do município. A iniciativa visa minimizar as dificuldades de quem está sofrendo mais os impactos econômicos da crise provocada pelo novo coronavírus. O projeto BEM TV atua em Varginha há mais de 20 anos. E foi escolhido pela OAB Cidadã para receber ajuda. A proposta filantrópica é de arrecadação de alimentos para atender famílias assistidas pelo projeto e que estão passando fome durante esta pandemia do novo coronavírus. Essa doação tem caráter permanente, porque o projeto BEM TV é um projeto diário. Então eles estão ajudando de forma contínua, não para. Mas, como é um trabalho vinculado, dessa vez que nós abraçamos a causa com a comissão, então a gente está dando maior ênfase e buscando apoio, pelo menos por um prazo de um mês, de uma forma mais forte. Antes da pandemia, que já percorreu mais de um ano, a gente tinha um cunho mais informativo para ajudar aquelas pessoas que necessitavam de encaminhamento. Com o advento da pandemia, o foco mudou um pouco e a gente começou um trabalho mais social de ajuda mais prática, de alimento, de auxílio. E, com o passar desse tempo, a gente abraçou agora o projeto BEM TV, que é um projeto muito sério, muito conhecido na cidade, que já conta com mais de 20 anos de ajuda às pessoas com caráter mais profissionalizante, de assistência. E nós começamos a campanha dessa vez no dia 19, que foi na OAB, no dia da vacinação, contra a gripe. E hoje nós estamos dando continuidade nesse trabalho. A gente encara como um gesto, como uma mão amiga, que é estendida para nós num momento de dificuldade. Foi um gesto, assim, espontâneo, bonito, que tocou realmente o nosso coração. Então, o nosso projeto, há 23 anos fundado, ele tinha um direcionamento bem específico, que era o de promoção social, de melhoria social daquele bairro já tão carente. Entretanto, com a vinda da pandemia, nós suspendemos todas as nossas aulas e voltamos, quase que por uma necessidade, a este lado assistencial. Porque notamos que, no momento, todas aquelas famílias assistidas anteriormente, de maneira diferente pelo BEM TV, no momento, estava precisando, era de comida mesmo. Além de arroz e feijão, podem ser entregues também, leite, biscoitos e bolachas. E até doação em dinheiro, através do sistema PIX. Explica a doutora Tayana. As crianças necessitam de um suporte maior, e muitas famílias estão passando fome. Às vezes você doa um arroz e um feijão, mas elas não têm um botijão de gás para cozinhar. Então, o que são os alimentos mais nutritivos para estar apoiando essas crianças? Um leite, uma bolacha, um biscoito. Por quê? Porque não necessita de um preparo mais profundo e mais complexo, e elas conseguem ter uma alimentação melhor. Então, nós selecionamos alguns pontos de coleta. Pode estar fazendo a doação aqui na Presidente Antônio Carlos, número 378, sala 12, no centro de Varginha. E também no ponto do açaí, lá na Rua Santa Cruz, no 561B. Nós estamos recebendo esse valor em dinheiro, através do PIX. Recebe na conta do doutor Yuri, que é nosso parceiro nessa campanha. E depois, todo o dinheiro que está sendo arrecadado, eu normalmente estou pedindo para a pessoa me passar o comprovante. Não importa se seja 50 centavos, 10 reais, 30. Todo o dinheiro tem valor para a gente somar uma vida que vai ser alimentada. Depois, nós vamos fazer uma prestação de contas daquele valor que vai ser revertido em alimento. Seja um leite, um achocolatado. Por quê? Porque todo alimento que vem é bem-vindo. Importante frisar que, além dos pontos de coleta que nós já mencionamos anteriormente, nós também vamos buscar. Porque tem pessoas que querem doar, mas não conseguem chegar através de locomoção própria. Neste momento de fragilidade social, ajudar a quem precisa é uma atitude de amor ao próximo. Acho que ninguém esperava um período tão longo de pandemia e está dificultando a vida de todo mundo. Mas é importante você fazer um trabalho conjunto, de ajudar o próximo e se ajudar para que a gente possa sair dessa situação mais fortalecidos. Esse apoio da OAB chegou num momento muito importante e nós temos muita gratidão por vermos esses advogados jovens já tão tocados no coração neste momento tão difícil. Enquanto a gente está em casa, às vezes até reclamando da solidão, mas com a nossa geladeira bem cheia de coisinha gostosa, existem pessoas que estão com as suas panelas vazias. Então eu penso que um dos objetivos mesmo dessa pandemia é tocar o coração dessa humanidade que até então estava bem distraída com esses problemas. E como você viu aí na reportagem, para facilitar o recebimento de doações, uma das formas de contribuição é através do sistema de pagamentos PIX, que não tem custo para os doadores. Para ajudar através de PIX, basta informar o número do CPF 083 409 016 30, assim como aparece aqui na tela da sua TV.